Vamos lá então, será que tá tudo bem com a Flávia? Será que ela já tá por aí pra dar um feliz dia novo pra gente? Flávia Lipe, você tá debaixo de chuva, debaixo de sol? Aqui mudou o tempo aqui na Serra do Japi, aqui dos lados do Japirineus. E aí do outro lado da Serra, na Granja Viana, como é que anda, hein? Tudo bem? Tudo bom, bom dia pra quem quer uma caminhada tranquila, uma caminhada felizinha com a gente, pelo menos na sexta-feira, uma caminhada felizinha, né? Mas tá tudo bem, acordou bem, tá tranquila aqui pra um plato? Tudo tranquilo, aqui tá com uma chuvinha hoje por aí. Aqui também, uma chuvinha boa aqui que tá fazendo um trem. É, aqui tava precisando, viu? Sabe aquilo que dizia assim, uma chuvinha bem fazeja? Esse som, ela adora o som, quando se fala chuva bem fazeja, não é tão linda essa frase? É linda isso, é linda. Ah, o que que tá acontecendo aí? Aqui tem uma chuvinha bem fazeja, tá fazendo bem essa chuvinha aqui? É, muito linda. Ah, tava uma coisa chata acordar todo dia com esse selão azul, esse sol aqui logo cedo, esse calor, não aguentava mais esse dia lindo. Eu quero um dia lindo, cinza, por que não, né? Um dia lindo, cinza e molhado, que coisa. Que coisa. Ô Flávia, eu queria te provocar hoje, até a gente falando no WhatsApp, né? Você trabalha especialmente o seu foco sempre no papo, é a inteligência, essa investigação que você tem mais presente nos últimos anos. graças aos avanços da neurociência, que você vai vendo lá, onde é que estão os botõezinhos de cada um pra regular, onde tá o app de cada um pra isso, pra aquilo. A gente tá vendo toda essa inteligência, toda essa tecnologia embarcada no ser humano ao longo da nossa evolução. E a gente vê um monte de livros aí sobre todas as teorias. Então a gente, antes nascia, a pessoa, ah, esse nasceu inteligente. E a inteligência era uma coisa só, parecia, né? Agora é tanta inteligência, né? Agora parece que dividiram tudo, é tanta inteligência. A gente tem muitas inteligências mesmo? Ou é uma só inteligência? Esse negócio de ter várias inteligências é pro pessoal vender livro, hein? Eu mesmo tenho vários livros de inteligência. Então, porque vai ter muito capítulo, né? Porque se a gente pegar uma inteligência pra cada questão, cada inquietação, olha, você precisa desenvolver a inteligência para X. Eu sei que a gente confunde um pouco inteligência com habilidades, isso que você trata, né? Os human skills. Quando você fala human skills, você tá dizendo o seguinte, ó, peraí, isso é do humano. Então vamos levar isso pra habilidade. Então você aprende isso porque você tem uma inteligência anterior. Explica um pouquinho isso aí pra gente, pra gente não pensar, eu não faço isso porque eu não tenho tal inteligência. Eu não passei nessa fila quando Deus tava entregando inteligência, eu não deu tempo de passar nessa fila. Como é que é isso? Então, não é que a gente vai ter que desenvolver novas inteligências, até porque os rótulos, né, eles também dificultam algumas coisas, né? Mas sim, a gente tem habilidades que a gente não tinha descoberta ainda. Onde é que a gente não tinha descoberta? A gente não tinha usado, às vezes, também. Porque a gente tem, há muitos anos, usado uma coisa só. Uma forma só de pensar, de falar, de criar, de uma maneira só. E aí, de repente, com esse, assim, mundaréu de novas necessidades que a gente tá tendo, pra um cérebro que tem a sua formatação antiga, né? A gente tem um hardware antigo rodando softwares novos, né? Então, basicamente, é colocar software novo. Pode chamar de nova inteligência, pode chamar de inteligência relacional, inteligência emocional, inteligência matemática, né? Tem até estudo científico sobre a variedade de inteligências que nós temos. Esse estudo é antigo, é da década de 60 e é utilizado até hoje. É o Howard Gardner. Ele foi um psicólogo que conseguiu desenhar vários tipos de inteligências que cada um tem mais do que outro. Então, por exemplo, tem gente que tem mais inteligência musical, tem gente que tem mais inteligência emocional, mais inteligência social. Tem até quem tem inteligência natural, que é a inteligência de saber viver na natureza com total integralidade, que é o meu caso, por exemplo. Eu vivo na natureza como se eu tivesse nascido ali. E, de fato, a gente nasceu, né? Mas a gente esqueceu, né? Mas pra mim é muito mais fácil andar de pé descalço. É viver uma vida, assim, é simples mesmo, com uma hortinha, do que viver de salto alto num elevador. Pra mim é mais simples estar em contato com a natureza. Então, isso, na verdade, não é novo, mas são aquelas lupas que a gente tem conversado. A lupa da compaixão, a lupa do estresse, do burnout, a lupa dos extremos, né? A gente está colocando lupas em características específicas desse tempo, dessa era que a gente está vivendo, né? E agora a gente está colocando uma lupinha em quais inteligências a gente esqueceu pra lá, né? Vamos olhar elas também, né? Então, quando você chama... Às vezes as pessoas ficam assim, porque a gente tem depois, mas por que o programa da Flávia, o de mentoria, o de treinamento das empresas... E o tema da sua presença aqui, a equação? Por que chama a equação? A equação é isso aí, você pega uma, digamos, uma fórmula lá e fala assim, olha, no momento que você vê a equação, você vê vários números e representam a soma de várias coisas ali juntas. Isso mais aquilo, menos aquilo, resultado X. Quando você fala em equação, você está querendo dizer assim, como é que a pessoa equaciona uma série de competências ou necessidades de inteligência ou de aplicação de inteligência pra ela ter um desenvolvimento, porque aquilo está dentro dela, é algo que você não adquire, você exercita. Como é que você trabalha esse assunto nos seus treinamentos, nas suas mentorias? A equação e a inteligência, como é que você equaciona múltiplas inteligências numa equação pra um ser humano ser integral, Flávia? Brineu, você sabe que eu falei pouco de como surgiu a equação, né? Acho que você é a primeira pessoa que me pergunta, assim, né, num papo ao vivo mesmo, né? Algumas pessoas que já estão dentro da equação comigo é que sabem. Mas a equação, eu comecei a estudar quais eram os maiores arrependimentos da vida em vários mecanismos diferentes. Então, eu fiquei durante três anos pesquisando os maiores arrependimentos da vida e como que a gente coloca isso no nosso cotidiano. Então, eram os maiores arrependimentos e o que a gente pode fazer enquanto está vivo. E aí, fui estudando, estudando, cheguei num estudo que foi feito na Universidade de Oxford e um estudo que foi feito pela Brenna Ware, que é uma enfermeira que só lidava com pessoas terminais. E até escrevi um livro sobre isso. Aí, eu peguei todas as pesquisas que eu fiz com as pesquisas que foram comprovadas por grandes universidades, como a Universidade de Oxford, quais eram os itens que levavam a pessoa a ter uma felicidade plena e quais eram os itens que levavam ao arrependimento na hora da morte. Cruzei esses dados e eles eram muito parecidos. Aí, o que eu fiz? Eu fechei esses dados em seis itens, que são os seis itens que a pessoa precisa viver, ter para viver com plenitude e realmente conseguir ter essa integralidade do que é a vida profissional, do que é a vida pessoal. Não que são duas personalidades, nem é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer como que você integra a sua vida pessoal à sua vida profissional para que você não tenha arrependimento na hora da morte e que você possa ser realmente feliz enquanto você está vivo. E isso foi uma coisa extraordinária depois de testar com as pessoas que trabalhavam comigo. Aí, quando foi em 2016, eu fiz a experiência em 680 pessoas, usando a equação, né? E depois 720 pessoas, depois 1.200 pessoas. Aí eu concluí que a equação era um método que estava certo. Ele funcionava. E aí, com esse método certo, eu falei, vou construir uma plataforma e ensinar as pessoas a fazerem a própria equação. E a equação é assim, você tem esses seis itens, né? Então, os seis itens que são esses que eu falei, que é ser curioso, fazer o que gosta, ser generoso, cultivar relacionamentos e cultivar a saúde do corpo. São esses seis itens. Para cada item, você vai colocar um número, você vai diminuir um, aumentar o outro e você vai chegar num resultado. Existem alguns resultados ideais por tipos de personalidade e de inteligência, como a gente comentou aqui, dentro dessas várias inteligências. Quando você chega nisso, você tem um número que você consegue, pelo menos, mensurar o seu dia a dia. Será que eu fui curioso o suficiente? Será que eu fiz o que eu gosto o suficiente? Não estou falando fazer o que gosta só no trabalho. O que gosta? Ter um hobby, cozinhar, ligar para um amigo, né? Ser generoso. Você foi generoso o suficiente na sua vida? Hoje. Então, com essa mensuração, eu vou dando vários insumos, né? Para a pessoa conseguir plantar uma hortinha legal. Então, dentro da equação, tem várias jornadas diferentes, né? Onde eu levo os conhecimentos da neurociência e do comportamento, mas aplicáveis à equação do cotidiano. E aí... Então, vamos fazer o seguinte. Liga. Não, não, não. Não, eu ia me interromper mesmo. Então, a gente dá uma paradinha, mas eu vou contar uma coisa. Você sabe quando eu pude testar a equação de verdade, que eu achava que eu tinha testado? Hã? Quando eu fui para o hospital em 2017. E eu quase morri. E você foi para o hospital, assim, num mergulho profundo, né? Quase morri. Quase morri. E aí, foi lá que eu não falava, não andava, eu era totalmente dependente, não escutava, não enxergava. Eu totalmente dependente de todas as pessoas fazendo tudo para mim. Adivinha aonde eu tive a oportunidade de ver se essas seis coisas eram de verdade? Lá. Lá, no fundo... Não foi proposital. Porque eu não tinha esse sistema cognitivo funcionando tão lindo. Falar, opa, estou morrendo, que legal, vou testar a minha equação. Não foi isso, né? Ô, Flávia, a gente vai falar, então, dessas inteligências. Você teve um... O que é isso? A gente chama de ataque, que é uma síndrome autoimune do Guillain-Barré, né? Como é que fala? Eu tive... Eu fui picada por chikungunha. Como? Eu fui picada por chikungunha. Aí, isso que desencadeou todo o processo. Exatamente. Porque a chikungunha pode... E como o Covid também pode desencadear Guillain-Barré? Pois é, as doenças todas autoimunes, elas têm uma motivaçãozinha muito difícil de se pesquisar, né? O Guillain-Barré, especificamente, ele é motivado ou por vírus ou por uma infecção muito grave. Bom, vai ser o seguinte. E o Guillain-Barré, especificamente, isso. Se você dá um tempo aqui, eu vou fazer aqui um giro. Vai lá. Porque ele não lê nenhum jornal, ele lê num só. Já, já, a gente vai falar da inteligência. Vê lá que tipo de inteligência você quer usar. Vamos ver se isso cabe na equação. Tem a inteligência empreendedora, a inteligência lógica, a inteligência espacial, inteligência sexual. Será que você é uma pessoa inteligente sexualmente? Será que isso é conversa? Será que sexualidade também é assunto para inteligência? Está no pacote do relacional. Inteligência infantil, inteligência criativa, inteligência adaptativa. Que tipo de inteligência você tem? Que tipo de inteligência te falta? Ou pelo menos que você acha. Você pensa sobre isso? Ah, não sei, não consigo. Não tem inteligência para tais coisas. Será que a gente não tem certas inteligências e outras pessoas têm demais? Vamos falar sobre inteligência a partir desse aparelhinho que a gente tem aqui em cima do pescoço. atrás desses olhos, uma massa cinzenta que parece que não serve para nada, mas que resolve tudo. E atrapalha tudo também. Que não tem manual, esse cérebro aí onde se concentram essas equações todas. Flávia, segura aí então. Positivo C Talks. Conversa com quem tem o que dizer. É, com quem tem o que dizer de bom. Hoje aqui tem Flávia Livre, mas sempre tem gente chegando aqui no meu WhatsApp estranho aqui, transcendental 7.0. E já subindo, Flávia, o Vitor Hugo, lá na França conhecido como Vitor Hugo, aquele dos miseráveis, aquele épico aí, aquela da literatura, dos musicais e tudo. Ele diz o seguinte, ó, sobre inteligência. Razão é a inteligência fazendo exercícios. A imaginação é a inteligência com uma ereção. Fica da coisa assim, para explicar a intensidade de um movimento de inteligência relacionado à criatividade, relacionar isso ao tesão. Que coisa é? Isso no século XIX, né? Mas Flávia, vamos falar da inteligência. Existe gente burra? Ou existe gente que não usa a inteligência? Existe. Existe? Existe gente burra, existe gente que não... Tem algumas coisas que são mais difíceis de desenvolver. Outras não. Mas o QI, por exemplo, que media essa inteligência lógica, hoje ele quase que está em desuso, né? Porque você ter um QI elevado não significa que você vai ser uma pessoa bem-sucedida, por exemplo. Porque se você tiver um QI elevado e não tiver inteligência relacional, né? Por exemplo, a inteligência relacional, ela vai te dar a oportunidade de trocar ideias e desenvolver coisas, né? Senão você vai ficar fechado num mundo só seu, né? Então, nada garante que você vai ser bem-sucedido com uma coisa só, né? Por isso que esse complexo de pensamentos, ideias à troca, né? E a gente desenvolver habilidades humanas é extremamente importante. Mas você, a gente, quando a gente fala burro, assim, que essa expressão aqui é Puta, eu sou burro pra isso, eu não sei, não entra isso. A gente pode entender com burrice, assim, tirando dessa coisa do bullying, né? É uma pessoa que teve algum problema e aí tem uma incapacidade cognitiva. Ela não processa bem as informações por alguma deficiência, sei lá, na infância. O Brasil é um país de miséria e grandes países de desenvolvimento têm isso. A criança tem lá dois anos de idade, numa fase que tá tendo um mapeamento do cérebro dela. Ela, porque vive na rua, porque não tem saneamento básico em mais de 50% das lares brasileiras. Daí ela contrai lá uma infecção, sei lá, um vírus. Tem uma big de uma desenteria, fica lá 15 dias. Já atrapalhou uma parte do desenvolvimento do cérebro dela. Então, essa menina, esse menino, vão ter um problema aos 7, 8 anos, quando for exigido na escola. Aquela areazinha da inteligência não se desenvolveu por causa daquele problema que ela teve de saúde. Aí é um... ou alguma outra lesão, assim, no desenvolvimento da capacidade cognitiva que torna a gente burro? Nem sempre é preguiça da gente exercitar. Não tem mais burrice, né? Burrice é especificamente só do coeficiente intelectual, só. Não é uma deficiência... Não, é muito específico. Todos os outros são dificuldades cognitivas que podem ser superadas. Todas as... Só não pode ser superado... Isso que você falou que eu queria ouvir. Toda a incapacidade cognitiva pode ser superada treinando, forçando a barra, é isso? Forçando a barra, nunca, né? Você tá falando com uma pessoa que não força a barra, que aprendeu que força a barra, não funciona. Não, você fica exercitando a matemática lá. A gente aprende desenvolvendo mesmo, no flow mesmo, desenvolvendo com paciência. Se for criança, então, tem que ter paciência, ela vai engatar, ela vai aprender, ela vai saber fazer, entendeu? Mas tem que desenvolver algumas questões cognitivas. O que a gente não consegue fazer é se tiver alguma lesão física no cérebro. Sim. A lesão física no cérebro, por exemplo, crianças que sofreram ofensa sexual, né? O abuso sexual. Quando crianças têm lesões físicas no cérebro. Crianças que foram espancadas, né? Mães violentas. Essas crianças têm lesões físicas. Essa criança vai ter algum desenvolvimento debilitado em muitas áreas, porque tem lesões físicas, né? Por exemplo. Mas as outras habilidades todas, todas as habilidades são desenvolvidas. Uns mais do que outros, né? Eu tenho muito mais habilidade, por exemplo, para desenvolver a inteligência natural, como a gente estava falando, né? E coisas muito, que precisam de muito detalhe, muito aprofundamento, do que a inteligência relacional. Eu não sou uma pessoa, eu sou tímida, eu não sou uma pessoa sociável, como as pessoas imaginam que eu sou. Eu sou super tímida, super silenciosa. Meu apelido em casa é tapete, cara. E essa inteligência midiática sua? E essa inteligência midiática sua desde pequenininha, desde lá da... Esse eu desenvolvi. Desde pequenininha que eu te conheci. Você desenvolveu assim? Não, de pequenininha não. De adolescente. Eu desenvolvi, na verdade, para entrar na televisão. Porque mesmo na adolescência... Até hoje, Irine, se eu vou em alguma festa, por exemplo, eu vou e fico num canto, assim. Eu fico quieta até encontrar alguém que eu conheço. Eu não entro e... Ah, você quer? Eu não tenho isso. Ah, eu chego e bebo uma, daí eu já vou ficando legal. Ah, mas você é sociável. Ô, Flávia, a gente falou da criança. A gente, pelo que eu entendi, a gente tem várias fases onde a gente está mais aberto ao desenvolvimento de algumas inteligências específicas. Agora, um senhorzinho como eu, assim, pô, quero aprender. Eu consigo resolver algumas dificuldades que eu tenho com alguém. Eu queria aprender, ó, do jeito que a coisa está. Eu queria aprender o mandarim. Eu queria aprender o mandarim. Será que eu consigo aprender a falar outra língua, assim, falar o mandarim? Claro que eu consigo. Meu cérebro aprende? Aprende. E se fizer meditação, isso são as pesquisas mais recentes, principalmente em neurociência, quanto mais você acalma a sua mente, mais possibilidades você tem de aprender coisas novas. Inclusive, aprender coisas novas na idade adulta, você diminui a possibilidade de ter Alzheimer. Então, se você quiser começar a estudar mandarim, você pode começar, porque você não vai esquecer de mandar o link de transmissão para mim de manhã. Vai ser. Vai ser problema de produção. Você resolve na reunião de pauta, tá? Isso, claro. Isso tem nada a ver com nós dois estarmos ficando velhinhos. Não fica lavando roupa suja aqui que não te mando o link assim no ar, na frente de todo mundo aí. Não tem nada a ver com a gente ficar velho, né, Erineu? Nós não somos deles e a gente não esquece de mandar link. Não, mas é isso que eu queria dizer. Às vezes, a pessoa, ela se limita porque ela não tem a curiosidade, que é uma daqueles seis itens da equação. Exatamente. Ela fala assim, a computadora não é para mim mais. Ela fala assim, isso não é mais para mim. Aí não aprende mesmo, porque ela não tem o mínimo interesse. Não aprende. Agora, não é interessante você pensar que ser curioso é um dos itens de arrependimento na hora da morte? É. Agora, você pensa bem que situação, né, a pessoa, você fala, ah, ela vai se arrepender porque não guardou dinheiro, né, vai se arrepender porque não trabalhou de pessoa. Ninguém fala isso. É. Ninguém, ninguém. A pessoa fala coisas que são simples a gente executar no dia a dia, são óbvias. Afetivas também, né? Fáceis, né? É, reconhecimento. Para você ser curioso, além de fazer um monte de exercício, vai brincar com uma criança para você ver. Modela uma criança. Ela o tempo inteiro está te perguntando, mas para quem que serve isso? Isso. Como é que faz isso? Como é que você fez aquilo? Esse é o ser mais curioso que tem, né? É, então, se a gente conserva essa criança, que na verdade ela continua existindo dentro da gente, a gente é que mata essa criança. Mantendo esse nível de curiosidade, você tem 80 anos e está começando alguma coisa, né? Está descobrindo alguma coisa. Ah. E não vai ser só palavras cruzadas, né? Não vai ser só pacote de passatempo para jogar seu cérebro. Faça alguma outra coisa. Uma outra coisa para desenvolver a inteligência é a caminhada, é andar, é usar a caráter, como você colocou ali também. Cuidado da saúde. Cuidado da saúde, né? É ter atividade física, atividade mecânica, ajuda na elaboração psíquica? O exercício físico, ele é um alimento para o cérebro. Aliás, é o melhor alimento para o cérebro. Quem tem uma vida, assim, muito sedentária, a possibilidade de adoecer mentalmente é maior do que outras pessoas. Inclusive, é a questão do Alzheimer, né? Então, caminhada... Se você não consegue fazer exercício um pouquinho mais pesado, né? A caminhada, ela já é, assim, maravilhosa. E até existem meditações ativas que são feitas enquanto você caminha. Então, assim, você pode aliar... Porque são vários tipos de meditação diferentes, né, Helena? Você sabe que você medita também. Então, você sabe que são vários, né? São vários métodos diferentes de tradições milenárias diferentes. Então, seria a meditação caminhada, meu. E você falou do pensar da inteligência, que é esse elaborar o mundo. Os primórdios da filosofia tinham os peripatéticos, que eles saíam andando e conversando. Vamos conversar um pouquinho. Você sai caminhar e vai uma conversa boa sobre temas e tal. E a conversa vai andando. Porque, ao mesmo tempo, você se depara com as situações de um caminhar, né? Seja... Sim. E ouvir, né? Ouvir a história do outro, né? As pessoas são museus vivos, né? Das suas experiências, das suas soluções, né? Do que elas encontraram. E isso também desenvolve a curiosidade, os bons relacionamentos, a generosidade, a compaixão, o exercício. Então, tem muitas coisas simples na vida que, se forem feitas, você já não vai ter arrependimento na hora da morte, né? Pois é, você deu aí um significado novo para aquele verso do Cazuza, pessoas são museus vivos, é? Quando ele diz na música, veja um museu de grandes novidades. Então, você aí é um museu de grandes novidades. Quais são as novidades? As novidades do seu museu, quer dizer, não são coisas que estão guardadas e empoeiradas, são coisas que não foram usadas, não foram exercitadas, né? Você sabe, Nenê, que o papai fez estágio numa área da USP que ele queria fazer? Porque o papai é especialista, foi um dos primeiros especialistas em violência contra a criança, né? E é uma das ONGs mais importantes que tem no Brasil. A gente fundou que é uma ONG, chama Hábitos, que é de prevenção a ofensas sexuais. E ele foi fazer estágio na USP com 70 anos, 65 anos. Ele tinha um crachazinho de estagiário, sendo um dos maiores especialistas. Então, o seu pai que é psiquiatra, né, que teve toda uma vida dedicada ao estudo aí, ele está, mesmo hoje, né, ele é uma pessoa de grande curiosidade, humor, interesse pela vida. É. Ele é de uma adolescência, né? Isso é muito legal, assim, por exemplo, tudo que aparece novo de tecnologia, ele me liga e fala, como que faz? A nossa clínica em Belo Horizonte, ela já tem atendimento online preparado, com sala virtual e tudo, desde 2017. Sim. Quando teve aquela crise toda dos onlines, o papai já estava preparado, as meninas e eu, todo mundo estava preparado, né? Pois é, fácil, tudo é mais fácil, é só ter a curiosidade, o mundo está mais fácil. O mundo está mais fácil. Tem um monte de coisinha, aparelhinho que liga, desliga, eles estão tentando fazer esses aparelhinhos intuitivos para que eles, a gente acione sem nem colocar o dedo, mas, por enquanto, ainda tem uns caminhos, porque os nerds, às vezes, eles têm um outro processo de pensamento e é por isso que um grande desenvolvimento hoje da tecnologia é intuitivo. Como é que o ser humano pensa, como é que o seu irmão se movimenta, daí eles estão colocando lá. Só a criança que realmente está descobrindo tudo novo, ela descobre rápido, né? Os botõezinhos onde acende a luzinha, tem aquela acuidade visual, né? Ela tem aquele foco no aparelhinho, ele aprende rápido. A gente que tem uma visão periférica muito grande, precisa aprender a olhar pequenininho também, que é o que tem nesses aparelhinhos. Mas vamos fazer o seguinte, voltamos a falar de inteligência já, o grupo aqui tem gente querendo falar de inteligência, eu vou dar uma olhada no portal, porque pior do que não ler nenhum jornal, ele não só já volto a falar com você, tá bom, Flávia? Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. Aos 11 anos, o garoto Michael Platt resolveu unir o amor que ele tem pela culinária com a possibilidade de ajudar pessoas em situação de rua, e abriu uma padaria social. A padaria fica em Bowie, nos Estados Unidos, e para cada item vendido, Michael disponibiliza outro para doação. A ideia surgiu durante passeios que ele fazia com os pais. Vendo muitas pessoas com fome nas ruas, o garoto decidiu agir. Batizada de Michael Deserts, a padaria vende bolos, cupcakes, pães e doces diversos, todos produzidos pelo próprio garoto. A proposta que Michael faz para todos os clientes é vender os itens a preço mais acessível, na condição de a pessoa deixar uma outra unidade paga para doação. Todas as doações também são entregues pelo próprio Michael. A cada 15 dias, ele percorre as ruas da cidade entregando os alimentos. O garoto ainda ministra cursos de culinária para quem quiser aprender a preparar seus doces e destina parte da verba para instituições que trabalham com a causa. Que coisa mais linda de notícia, né? Quando o garoto nasce com essa inteligência voluntária, vamos dizer assim, né, Flávio? É uma inteligência do propósito também. Já chega tudo junto, de leitura do mundo. E o que é que eu faço com a minha inteligência? Com aquilo que eu tenho de habilidades? Para todos que perguntam o que motiva o Michael a fazer tudo isso, ele tem uma respostinha rápida. Eu sei que um doce não acaba com a fome, mas uma guloseima saborosa em tempos difíceis pode tornar a vida mais doce. Vou até repetir essa frase do Michael. Eu sei que um doce não acaba com a fome, mas uma guloseima saborosa em tempos difíceis pode tornar a vida mais doce. Hum! Tornou o meu dia mais doce já, né? Que maravilha! Deixa eu até trazer a Flávia, que eu tenho certeza que ela estava falando também dessa inteligência quando a gente conversava. Não é isso que a gente está falando, essa inteligência nasce, sujeito lê, garotinho com oz, agora está com 15 anos, já querendo fazer um mercado social, Michael. O que você fala dessa inteligência que já vem acoplada com o propósito, Flávia? É, então, tem algumas pessoas que têm isso, né? Que têm essa inteligência social mais apurada. A gente trabalha com o desenvolvimento da compaixão, né? A gente pode desenvolver a compaixão, inclusive, pesquisas muito recentes, da minha própria professora mesmo, no Einstein, que é a Iris Akosassa, consegue provar, assim, categoricamente, que você consegue desenvolver a compaixão através de meditações da compaixão. Quando você faz meditações focadas na compaixão, você desenvolve a compaixão e a pesquisa mostra que essas pessoas tornaram o mundo em volta delas melhor e a vida delas também melhor. Então, a compaixão é um tipo de inteligência a ser desenvolvida, né? Não é especialmente uma inteligência, mas é uma habilidade, né? O Flávio, tem um cara aqui que você conhece bem, a Lisa Souza, que está estudando muito ele também, que está aqui no chat com a gente, conhece bem. É um cara que apareceu no Zap aqui agora, apareceu no Zap, Zap do tio aqui, né? Você que fala assim, né? Pergunta para a tia. Então, apareceu no Zap do tio aqui, porque os instintos, vamos chamar assim, que os instintos seriam a nossa inteligência na caixa, né? Mas é um tal de Sigmund Freud, ele fala assim, ó, a inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. O nosso instinto é uma coisa boa, mas é a nossa inteligência que está na caixa, está num lugar antigo lá, do cérebro. Eu adoro o Freud. Eu acho que ele abriu um caminho grande para o estudo da mente, né? Ele é um cara, nunca vai deixar de ser genial, né? Mas claro que outras coisas muito legais também acabaram surgindo por causa dele, né? Por causa, outros estudos por causa dele, né? E os outros estudos por causa dele, por exemplo, é a questão de você desenvolver a metacognição, que é pensar sobre o pensar. Então, quando você pensa, você fala, pera, será que o que eu pensei faz sentido? Então, pensar sobre o pensar é fundamental. É fundamental. Pois é, esse negócio... Então, isso é desenvolvido. A metacognição é desenvolvida, né? Você pode desenvolver a metacognição, né? Falando num dos caras mais inteligentes, e é do nosso tempo, a gente assistiu, a gente viu, inclusive, a doença dele destruindo com ele, mas ele participando a si mesmo, falando de adaptabilidade e dessa inteligência, o Stephen Hawking, inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Mas aí já é essa inteligência grande, né? Que lê tudo, né? São todas as inteligências combinadas, é o que faz a gente embarcar na mudança. Toda mudança requer adaptação. Até mudar de quarto, né? Você já viu? Você vai mudar de quarto, aí você vai levar, esqueci meu travesseiro, esqueci meu cobertor, aí a luz desse quarto é mais clara, aí não estou acostumado a dormir nessa cama. Então, assim, tudo que requer um pouco de atenção ao novo vai desenvolver uma habilidade nova. E esse adaptar a tudo é uma habilidade extremamente necessária, né? A gente tem que criar a inteligência da adaptação. Não é assim, adaptar para não sofrer ou adaptar para sofrer, não é isso, não. É adaptar para aprender. Porque aí a pessoa fala, ah, eu tive que adaptar, né? Senão eu sofrer muito. Isso não é adaptação. Você não está adaptando. Um cara que teve que se adaptar por causa de uma politicagem, um influencer muito antigo aqui, ele achou que ele ia ser eleito, todo mundo achava que era ele o cara que ia ficar na academia, né? No lugar do Platão, que foi o melhor aluno dele, o Aristóteles, mas chegou lá na hora, sabe aquelas coisas de política, assim, de asponde? Ah, Aristóteles, nós botaram o outro cara lá. Ele ficou pé da vida e foi embora. E isso aí, a andança dele fez com que a pesquisa dele melhorasse e ele olhou para a natureza também, né? Grande parte de todos os estudos científicos sobre natureza também, botânica, essas coisas, veio de Aristóteles, essa influência legal. E aí ele também falou disso aí, que a inteligência entra depois. Primeiro você percebe as coisas. Está aqui ele dizendo assim, ó, para você, Flávia, não há nada na nossa inteligência que não tenha passado pelos sentidos. Primeiro a gente sente, primeiro a gente capta, depois a gente processa e aí entra a inteligência em ação. É isso? É isso aí. Se a gente não sentir antes, a gente vira robô. E mesmo assim, o robô ainda não vai substituir a gente em tudo. Ele só vai substituir em coisas muito específicas e muito matemáticas, por enquanto. A gente não encontrou a singularidade ainda, né? Essa questão, né? Eu acho que eu dei esse exemplo já uma vez para vocês, né? Que o nosso cérebro é mais difícil mascar chicletes e andar ao mesmo tempo do que jogar xadrez. Então, são habilidades cognitivas diferentes, né? Então, o robô, ele vai desenvolvendo e tal, mas a gente não precisa ficar apavorado de que quanto mais informações esse robô reter, mais perto ele vai ficar. Tudo que é automático, ele vai fazer. O que, aliás, eu acho incrível que aconteça isso. Porque a gente vai dar oportunidade de pessoas que fazem coisas automáticas poderem usar a sua criatividade, a sua inteligência, a sua vontade, ao invés de ficar naquele pu-pu-pu-pu-pu, né? Bota o robô para fazer aquilo e bota um ser humano criativo para mandar o robô, entende? Para deixar o robô fazer o que quer, né? Ou seja, se você acessou, se você ficar muito tempo no modo automático, então, você sabe que você corre perigo. Seja perigo físico, seja lá o que for, porque você desligou a sua inteligência, deixou ali no padrão. Para encerrar aqui o meu grupinho, o tal de Charles Darwin. Esse cara aqui incomodou o mundo, incomoda até hoje muita gente. Ele diz assim, ó, a atenção é a mais importante de todas as faculdades para o desenvolvimento da inteligência humana. mais ou menos ali o que o Aristóteles disse, ó, atenção, presta atenção no que está acontecendo, presta atenção no que você está sentindo. Aí você coloca tudo no papel, deixa a sua inteligência julgar. Que o despertador da Flávia está dizendo que tem uma mentoria já, já que tem que encerrar, já está tocando aí, certo? A atenção é uma coisa muito importante para que a gente dê tempo para o cérebro usar a inteligência necessária para aquela determinada situação, né? É, porque, olha, eu vou te falar. A minha irmã mora em Londres, né? E ela tem os horários diferentes, ela não sabe que eu estou à viva, então ela ligou duas vezes. A gente tem um prato na família. Se for urgente, se ligou três vezes, o outro não atendeu, se ligou três vezes, você atende urgente porque é alguma coisa. Ou então você manda escrito um SOS. Então ela não manda, eu olhei para ver se era SOS, não é SOS. Então a gente pode continuar. Mas a gente cria uns tratos, né? Com a família, porque é todo mundo longe, cada um num país, né? Então a gente tem que se organizar, né? Então, para encerrar, então, o nosso papo, eu queria fazer, a gente fala muito de inteligência artificial, essa que a gente está transferindo, criando algoritmos para as máquinas aí que vão fazer as coisas lógicas que você falou. Agora, vamos falar de artificial. Tem inteligência artificial minha, que é isso que eu deixo no automático. Então, tem a inteligência artificial, inteligência artificial, quando a gente posa de inteligente, quando a gente faz cara de conteúdo, quando a gente faz essas coisas, isso significa ignorância real com inteligência artificial, né? Exatamente. Quando você não sabe e fala que sabe e não pergunta por quê, o que foi, não sei, quando você tem vergonha de falar não sei, significa ignorância real e inteligência artificial. Significa. E significa também que você está no mundo que propõe isso, né? Com muita clareza, né? Seja inteligente artificialmente e não seja real, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque se você cai nisso, fácil, fácil, fácil. Eu trabalho com muita gente jovem, né? Muito, novinho mesmo, assim, né? E eu adoro, adoro trabalhar com eles, né? Tem um gás, assim, diferente, né? Mas uma coisa que eu sempre falo, se você não souber, se você não entender o que eu estou falando, fala, não sei, porque nós vamos achar uma solução. Se você não fala, nós vamos construir um problema juntos. Se você fala, nós vamos construir uma solução juntos, né? E a geração, essa geração, você precisa aprender isso. Pode falar que você não sabe, não tem problema não, a gente te ama a si mesmo. É, sempre foi assim, a gente acha que o outro leu mais, que o outro é mais inteligente. Não, o não sei é uma palavra libertadora, porque alguém vai te contar alguma coisa. E, às vezes, quando você fala não sei, todo mundo diz também, eu também não sei. E está todo mundo ali encolhido, com medo de mostrar a sua ignorância. E a pior ignorância é essa embotada, né? Essa que você não coloca para fora, porque ela vai continuar a ignorância. Vai. Não vai abrir esse campo interno para a elaboração de uma situação e tal. Mas, enfim, Flávia, valeu aí. A gente tem que ser honesto nesse sentido, em relação ao que a gente sabe, ao que não sabe, as questões, honesto intelectualmente, diante de ideias poderosas, saber a fragilidade das nossas ideias. A gente tem ideias para mudar, viu? Só quem tem ideias é que pode mudar de ideia. Então, se você não muda de ideia, é porque talvez você não tenha tantas ideias assim. Então, não tenha vergonha de mudar de ideia, porque alguém te mostrou um portal novo de percepção. Isso tem a ver com a tensão que você falou. Então, se a gente considera a nossa ignorância, como fez um cara lá atrás, aquele tal de Sócrates, que a gente sempre cita aqui, ele falou, eu só sei que não sei, porque o mundo já estava complexo na época. Né? Isso mesmo, né? A gente era sápiens. Você falou uma coisa bacana aí, que significa essa coisa da metacognição, né? O homem era sápiens, já sabia fazer um monte de coisa. Ele só não sabia, ele pensava naturalmente, ele não sabia. Depois que ele falou, o pensar era mágico. Eu penso o que penso, ficou sápiens sápiens. Eu sei, né? E a metacognição, ela também é libertadora. É. Porque se você pode pensar sobre o seu pensar, você fala, nossa, que bobagem que eu estava pensando. E se pode expressar isso, né? Sem arrependimento de querer mudar alguma coisa. É, o... Você vê, o cara falou nessa linha, eu sei que sei, e daí mudou a revolução cognitiva. Chega o Sócrates, o mundo já era complexo. Daí ele falou assim, não, eu só sei que não sei. Ou seja, é tanta coisa que eu preciso conversar, precisamos discutir isso aí. E agora a gente fica embotado, que eu falei da inteligência artificial, que é a ignorância real, quer dizer que é o... É o... Como é que é? É o homem que... É o não sapiens que não sapiens, né? Eu não sei que não sei. É. Não é eu sei que não sei. É o não sei que não sei. É o não sei que não sei. Daí eu emito opinião achando que sei, mas na verdade eu não sei, porque a gente não assume. Então, essa coisa de pensar sobre o que eu penso é a tal da metacognição. Será que eu estou certo mesmo? Deixa eu validar isso aqui, discutindo com a Flávia, com o Irineu, com o Zé, com o João. e aí eu dou uma... Bom, valeu, Flávia. Muito inteligente a sua conversa de hoje, viu? Eu vou ficar pensando nisso tudo agora. É bom falar com gente inteligente sobre inteligência. Eu continuo na mesma, vou ficar pensando aqui, tá? Sobre todas as minhas dificuldades. Até você descobrir o que é que você não vai fazer mais ou o que você vai fazer. É, então, vou fazer uma lista aqui por que eu não uso a inteligência? Por que eu não uso a inteligência que eu tenho a meu favor? Por que a gente não usa a inteligência? Esse é o grande problema, né? É. Deus fez o cara bom. Você é bom, você sabe tudo, tem recursos, tem apps, ó, usa esse negócio direito. Então, tá bom. Flávia, sexta-feira, aliás, sexta-feira, a gente marcou um papo aqui, eu queria até, combinar com você, botar uma pessoa na conversa aqui, o psicólogo também, o cara que também está no núcleo de estudos da comunicação não violenta, que lançou o livro lá, Comunicação Pacífica, que lida com conflitos, porque é da sua história, né? O Maher Muslet, ele está morando hoje na Austrália, e a gente está em um mundo que é assustador pra gente, por causa da violência, a gente está olhando pro Talibã, como a gente falou outro dia, até foi aquele dia que a gente conversou sobre isso. Foi que a gente falou, vamos chamar o Maher, né? Isso, e ele combinou com a gente na próxima sexta-feira, então, vamos falar como é que isso machuca a gente, vamos falar de compaixão, como é que a gente consegue ter uma atitude positiva, uma atitude restaurativa, né? Mesmo em ambientes difíceis, de conflitos, de violência, e como é que a gente cura isso, e como a gente também não reproduz isso, que esse é o grande problema, quando a violência começa a produzir outro tipo de violência, ou deixa a gente amargo, como eu falei ali da matéria relacionada lá da revista Piauí, a pessoa que está num lugar violento, numa favela da Maré, que ali é o caso, né? A pessoa sofre, ela precisa de psicólogo, porque a pessoa não fica bem nunca, ela não sabe se o filho dela vai chegar em casa, então, quando você vê uma invasão, um atentado, como ontem no aeroporto, né? De Cabu, você fala, nossa, que mundo é esse? Então, como é que um olhar pacífico, acolhedor, de alguém que foi vítima de uma chacina que esteve dentro, como é que esse olhar pode contribuir para as nossas reflexões sobre esse mundo que a gente ajuda a melhorar todos os dias. Então, sexta-feira, vamos falar de comunicação pacífica aqui, certo? Certo. Valeu. Começamos com a Flávia Lippe. Quem quiser acessar a Flávia Lippe, já tem aí a equação IDH e é só chegar lá. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Já vou passar aqui rapidinho, só para ver o que é que tem na... Não, vamos direto aí. Roberta, traz aí a sua pauta, a sua pauta, a última da pauta positiva e a gente já vai para o encerramento aqui. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva. Se você trabalha em um escritório, isso deve lhe ser familiar. Você está bem no meio de um projeto e um colega de trabalho passa para pedir ajuda em uma tarefa ou para compartilhar uma foto de seu novo cachorro. Quando isso acontecer, não suspire por estar sendo distraído. É claro que há desvantagens nas interrupções no trabalho, mas também há uma vantagem importantíssima. Os funcionários sentem mais pertencimento e isso acaba levando a uma maior satisfação no trabalho. Nós não somos apenas trabalhadores e nossa parte social ganha mesmo quando a interação significa uma interrupção de uma tarefa. Como a administração, historicamente, tem se concentrado em maneiras de eliminar as interrupções no trabalho, os pesquisadores sugerem alternativas para lidar com as interrupções, como permitir aos funcionários mais liberdade para escolher quando e onde trabalhar e como programar seu trabalho. É isso aí, é isso aí. Interrompeu. É importante para a interação social. Vamos lá. Bom, antes de voltar com a Flávia aqui para um papinho extra, para a gente fazer uma reflexão aí e você pegar a sua sexta-feira e já fazer uma conexão interna, deixa eu dar um oi aqui para quem esteve com a gente nessa manhã aqui, mostrar a carinha das pessoas aqui no Feliz Dia Novo. Vera Lúcia, feliz final de semana, até segunda. Opa, espero você aqui na segunda, da Marcela, Oliver San, Irineu e Brasil amado, isso aí, amado mesmo esse Brasil. Excelente assunto, pena que cheguei no fim, vou rever então, Nélia Paula Góes, é bom a internet por isso, já já está no podcast, você vê aqui no YouTube, aqui no Facebook, está tudo aqui, você vê a hora que puder. Júlia Garcia, feliz dia para você também, César Fernandes, obrigado aí pela presença, você do podcast, você das rádios, você que escreveu, o Birajara Silva, você que está mostrando a carinha aqui, mas as pessoas, Lisa Souza dizendo aqui, não existe gente burra, existe cérebro não explorado, é isso aí, tem que usar o recurso, né, Lisa? Se não usar a ferramenta que tem, Alisson Ribeiro também, dizendo um ótimo dia, Joana Duarte, você que nos ouve pelas rádios, você que nos ouve pelos grupos que compartilham, Alex, valeu, Peterson Cunha, bom dia Flavinha, bom dia Irineu, valeu Peterson. Alex, um feliz dia novo, um feliz dia todo, é isso que ele diz para todos nós, canal do dia, boa sexta para você aí, vamos nessa então, vamos aqui desejando a vocês, sempre que você utilize muito bem os recursos, os apps inteligentes, que você tem os apps biológicos, aquilo que a Flávia chama de biohacking, eles têm acessos rápidos aí para todos os caminhos, das inteligências, das soluções que estão dentro de você, somente dentro de você, eu vou então deixar a Roberta dizer o que é que vem, dar o seu tchau, e eu já volto aqui com a Flávia, para a gente fazer uma reflexão, para você começar bem o seu dia, e o seu fim de semana, vai lá Roberta, manda aí. E por hoje, ficamos por aqui, todo dia é assim, nas nossas plataformas, sempre um papo nutritivo, com quem tem o que dizer de bom, e você, compartilha e marca os amigos, e continua a conversa, com os seus grupos depois, segunda-feira tem mais, tem em site, e com a gente ao vivo, o autor do best-seller, Daniel Carvalho Luz, um grande dia, um excelente final de semana, feliz dia novo, feliz dia todo. Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. Então, Flávia, posso espreguiçar aqui, para entrar nessa vibe, assim que você faz, abre, tem que levantar assim, tem que colocar uma musicinha, uma musicinha, não, um musicão do Guilherme Arantes, para fazer uma frase, para ajudar na frequência, que a gente já sabe que a música, ela ajuda a conduzir, ela é um condutor, dentro da mente da gente, para transportar as suas ideias, e a Flávia vai guiando aí, mas você faz o seu texto, enquanto a Flávia faz o dela aqui, só para ir fundo, do fundo, do fundo, nesse imenso íntimo, que é você, vai lá. Respire, deixe o seu corpo, se sentir permeado, pela sua própria vida, e traga agora para você, uma pessoa que você, veja que ela representa a compaixão, as qualidades de sabedoria, a força, a aceitação, com amor, a nutrição, com cuidado, pode ser a imagem, de uma pessoa sábia, que você respeita profundamente, pode ser uma figura religiosa, ou pode ser um símbolo, que representa a compaixão para você, pode ser uma imagem da natureza, como um oceano vasto, um profundo azul, uma grande árvore, com raízes fortes, firmas, uma copa magnífica, um sol, que emite luz, calor, para todos os seres, sem qualquer discriminação. sinta-se na presença, dessa fonte de compaixão, imagine-se, recebendo essa compaixão grandiosa, na presença dessa compaixão, você pode ser completamente você mesmo, não há julgamento, não há medo, há só acolhimento, permita-se descansar nesse campo de compaixão e acolhimento incondicionais, sinta que à medida que você permanece nessa presença, dessa imagem compassiva, dentro de você, sua própria força, sabedoria e compaixão brotam, para que a sua sexta-feira, o seu final de semana, a sua próxima semana, a sua vida, seja um complexo, renovado por essa conexão, com a sua própria fonte, profunda de compaixão, que tal recitar, dentro da sua mente, uma vez para você, as seguintes palavras, que eu possa me livrar do sofrimento, que eu possa me livrar do medo, da raiva, que eu possa sentir paz e alegria, leve sua atenção para a região ao redor do seu coração, físico, perceba que a região do seu coração se expande, e você consegue sentir essa região inspirando, e relaxando, e ficando em estado de presença compassiva, respire algumas vezes, expandindo seu peito, seus pulmões, e seu corpo, e aos poucos, vem, vem com a gente, de volta nesse planetinho que a gente mora, é isso aí, para você que acompanhou a gente nesse papo, muito obrigado, segunda-feira estamos aqui às sete e meia, então sexta-feira que vem de volta, Flávia Lipe, com a equação, uma troca de ideias aqui, muito nutritiva, para quem começa o dia, e que a gente tenha no mínimo, levado para você, algum insight nessa conversa, que você possa reproduzir, com as pessoas que estão com você aí em casa, ou no seu trabalho, ou no seu fim de semana, que é isso que faz um diálogo ser nutritivo, quando as pessoas podem se, colocar também com as suas ideias, as suas percepções, mas é isso que a gente tenta aqui, certo Flávia? Sim. Até mais. Feliz dia novo para você. Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.